e orar ao Senhor sobre a mensagem desta noite, já é um versículo que está no meu coração já tem uns dias e nessa oportunidade eu me dediquei a estudá-lo e o Senhor falou muito comigo Glória a Deus, o Senhor está trabalhando Tiago capítulo 4, verso 5 Tiago capítulo 4, verso 5, perdão igreja, vamos começar a Tiago capítulo 4, verso 1 Tiago 4, 1 que diz assim De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Aleluia Robiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter Viveis a lutar e a fazer guerras, nada atendes, porque não pedis Pedis e não recebeis, porque pedis mal Para esbanjardes em vossos próprios prazeres O verso 5 Perdão, verso 4 Infiéis Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus Ou supondes que em vão afirma a escritura Que o espírito que habita em vós tem ciúmes Antes, ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Aleluia Esse verso primeiro que nós lemos aqui De onde procede as guerras E as contendas E as discórdias Que há entre nós Tiago, irmão de Jesus, escreveu essa carta As doze tribos Distribuídas em todas as nações vizinhas E Tiago escreveu essa carta Não foi para fariseu Tiago escreveu essa carta para Israel Nação escolhida Tiago escreveu Esta carta Para os evangelistas Que estavam afora evangelizando E quando eu fui Pensar nisso Eu falei, caracas, né? Tiago escreveu para os cristãos Tiago escreveu para a igreja Para os evangelistas Que estavam anunciando Acerca da vinda Do Messias Eu fiquei pensando Jesus tem misericórdia de nós Porque Tiago não foi exortar os fariseus Tiago foi exortar os cristãos É interessante que Quando Tiago escreve essa carta A essas doze tribos Ele fala Ele faz uma pergunta Por que que vocês Guerreiam entre si? Qual é a origem desse debate? Qual que é a origem Dessa afronta? Dessa amargura? Dessa luta por razão? Dessa luta por poder? De onde vem isso? Por que isso está acontecendo? De onde vem? E Tiago responde De onde vem? Se não dos prazeres E dos anseios E da cobiça Da sua própria carne Aleluia E nos próximos versículos Quando Tiago Fala acerca da infidelidade Ele fala da infidelidade Da igreja Contra Deus Em outros termos Vai dizer Adúlteros Esse adúltero aqui Não está conjugado Especificamente Homem e mulher Mas da igreja Infidelidade da igreja Contra o Senhor Aleluia E ele diz Para essas tribos Por acaso Vocês não acreditam Não é verdade Quando afirma A lei Que o Espírito Que habita em vocês Tem ciúmes Do seu corpo Tem ciúme Das suas emoções Tem ciúmes Do seu sentimento Mas que ciúme é esse? Não é um ciúme De posse Mas é um ciúme De proteção Aleluia Louvado seja O nome do Senhor E o que O versículo Que destacou Meu coração É que No verso 6 Deus resiste Ao soberbo Deus resiste Ao soberbo O que é resistir Um dos termos Que explica isso É um exército Num campo de batalha Pronto para guerrear Resistindo Suportando Não cedendo A afronta do inimigo Será que A primeira pergunta Que veio no meu coração Quando eu li Será que eu sou soberba? Essa pergunta Que Tiago fez Foi para os cristãos Para nós Que estamos dentro Da igreja Para nós Que nos dizemos Religiosos Para nós Que dizemos Que somos evangélicos E cristãos Há tantos anos É para esses Que Tiago pergunta Vocês não sabem Que Deus resiste A sua oração? E o Espírito Santo Será que eu sou soberba? Será que Deus Está resistindo a mim? Será que há um bloqueio Que Deus não está Ouvindo as minhas orações? Inconscientemente Nós somos Tão automáticos E religiosos Que não percebemos Que somos soberbos Sim Mas Raquel Misericórdia, né? Misericórdia Não sou soberba não Eu sou crente Eu venho na igreja Eu oro Eu prego Eu estudo Eu faço jejum Eu sei a palavra Eu domino a palavra Eu manejo a palavra Tiago capítulo 1 Ele fala Você não sabe Que a fé sem obra É morta? E que nada adianta Você ter fé De nada adianta Você ser apenas Ouvinte Não ser praticante Você não sabe Que isso vai ser usado Para a sua própria Condenação Que o Senhor Tenha misericórdia Da minha vida E da sua vida De Deus Resistir As nossas orações O que é resistir? É você orar É você buscar É você se empenhar É você trabalhar É você investir É você enxugar gelo E Deus não atender As suas orações É você se esforçar É você viver Batalhas rotineiras E repetitivas E não sair do lugar Você já se deparou Em estar em trabalho Em algumas guerras Que não são vencidas Que não se resolve Bater na mesma tecla E as questões E as questões Não se resolverem Por quê? Tiago pergunta Por quê? Por que as discórdias? Por que as contendas? Por que as brigas? Por razão? É por causa Da soberba É por causa Do orgulho É por causa Da disputa Por razão Mas Raquel Que orgulho é esse? Eu sou tão humilde Que Deus nos guarda Da falsa humildade também Dessa falsa humildade Ao qual nós estamos aqui Todos os dias Pregamos Mas não vivemos Que falsa humildade É essa? Quando não reconhecemos Que precisamos ser Transformados E não contidos Deus não quer Deus não busca Uma igreja contida Mas Deus busca Uma igreja transformada Aleluia Deus quer O Espírito Santo Intercede por nós Quando nós Não sabemos Como pedir Quando nós Não sabemos Reconhecer Que precisamos Ser moldados Em alguma área Da nossa vida E por que Não conseguimos Avançar E por que Não conseguimos Conquistar Algumas coisas No mundo espiritual Nas nossas emoções Nas nossas famílias Porque há uma origem Há uma raiz Cravada Na nossa natureza Caída Humana E carnal Ao qual nós Precisamos Guerrear Todos os dias Para que a soberba Não crie raiz E não frutificam No nosso coração Mas quais são Os frutos Dessa soberba E desse orgulho Dessa vaidade São as contendas São as discórdias É a falta De perdão É a falta De arrependimento É a falta De consciência Aleluia Um dos exemplos De humildade Da vida De Tiago Apóstolo Tiago Foi porque No verso Primeiro Do capítulo Primeiro De Tiago Ele se coloca Como servo De Jesus E não como irmão Tiago Irmão De Jesus Ele não poderia Se considerar O melhor Porque ele tinha Um grau de parentesco Melhor que os outros E nós Talvez nos achamos Merecedores Porque só temos Um grau de parentesco Maior com Jesus Porque nos consideramos Mais íntimos Com Jesus Porque somos Cristãos Há mais tempo Porque somos Mais influentes Porque cantamos Melhor Porque sabemos Mais Aleluia Que o Espírito Santo Nos traga Consciência Que inconscientemente Nós adotamos Postura De orgulhosos Nós adotamos Sim Postura De soberbos No nosso dia a dia Nas pequenas coisas Nos colocamos Melhores do que o outro Tiago exorta A igreja Nos cinco capítulos Acerca de julgar O próximo De não amar O próximo De não tolerar O próximo E nós Como igreja Estamos nesse papel Estamos sim Nós achamos melhores Do que os outros E eu não estou Dizendo isso Porque somos Maus Eu estou dizendo Isso porque Estamos vivendo Um cristianismo Automático Automático E de vez em quando Algumas palavras Como essa Puxa o freio Coloca o anzol No nosso nariz E nos traz de volta Para buscarmos A humildade Esse freio Que o Espírito Santo Coloca na minha vida E na sua vida Volta Para a casinha Você não é Tudo isso Volta Para o seu lugar Você é pó E sem mim Você não pode nada Aleluia No verso Aleluia Eu não destaquei Aqui o versículo Mas tem um versículo Que ele fala Toda dádiva E todo bem E tudo o que você faz De bom Provém do Pai Das luzes Querido Nada do que você faz De bom É seu Se não dele Se não vier dele A saúde Para você fazer Alguma coisa Você não pode nada Então nós devemos parar De nos achar Autossuficientes De nos acharmos Bons e donos Do nosso nariz Porque não somos Nós temos um dono A igreja tem um dono Você tem um dono Você presta conta Da sua vida A ele Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Situações Da nossa vida Que não avança Muitas vezes Na maioria das Porque não nos sujeitamos Ao Senhor Em humildade Nós oramos Nós buscamos Nós servimos Mas não com humildade Mas por religiosidade Talvez até por compromisso De estar aqui Mas nada além de compromisso Sem intimidade Sem temor Sem amor E por que que eu estou Dizendo isso aqui Porque O Espírito Santo Pela sua misericórdia A primeira pergunta Que veio no meu coração Será que eu sou soberba? Será que Deus está resistindo Algum esforço meu? Será que Deus está resistindo Algum esforço seu? Será que Deus está resistindo A sua oração E a sua oração Não passa do teto Imagina um exército Resistindo Resistindo Deus não ouve A oração do orgulhoso Ele não cede A oração do soberbo Do autossuficiente Do que é bom Do que é bom em tudo Ele é bom em tudo Ele pode tudo A voz dele é a melhor A opinião dele é a melhor O Espírito Santo Intercede por você E Tiago exorta Quando você Não sabe como pedir Peça a Deus sabedoria Que Ele te dá E muitas vezes Nós não nos chegamos A Deus em humildade Porque o pecado Não deixa Porque Satanás Encontra um espaço Na nossa mente Porque Porque pecamos Porque fazemos isso Ou aquilo Deus não vai ouvir A nossa oração Quando você Se esforça Para orar E pedir a Deus Sabedoria Saiba que não é A sua oração Que vai chegar a Ele É a oração Do Espírito Santo Ele vai interceder Por você Quando o Espírito Santo Intercede por você Que a oração Dele chega primeiro Que a sua Oh, aleluia Quando você Não sabe como pedir Quando você Não sabe como falar As palavras do Espírito Transforma a sua necessidade Aleluia Em uma petição A Deus Quando você Ao menos Se coloca Como servo Deus Está difícil Para mim Engolir Coisas Está difícil Para mim Reconhecer Mas eu Entendi Que preciso Então eu Estou aqui Fique em silêncio Para Deus Se for preciso Mas faça Alguma coisa Deixe o Espírito Santo Moldar O seu caráter Moldar A sua personalidade Essa igreja Que estava Enfrentando Conflitos Por causa De personalidade Porque Essa carta Que Tiago Escreveu Eram princípios De vida Para uma vida Cristã Princípios De vida De um cristão Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Jesus Interessante Que As palavras De Tiago Tinham Um poder Tão grande Uma influência Tão grande Porque ele era Humilde E não é porque Ele era eloquente Mas é porque Ele era servo Era porque Ele era humilde Onde tem orgulho Não tem autoridade Você pode orar Você pode fazer O que você quiser Se não tiver humildade Não tem autoridade A humildade Precede a honra E o orgulho Precede a queda Precede a ruína Aleluia Louvado seja Em nome de Jesus E como Que nós podemos Aleluia Encontrar Essa transformação Do nosso Eu No verso 7 Tiago mostra O caminho Sujeitai-vos Pois a Deus Sujeitai-vos Pois a Deus Resistia Ao diabo E ele Fugirá De vós Aleluia E eu fiquei Pensando assim Você sabia Que nós Lutamos Contra Deus Nós lutamos Contra Deus Quando nós Deixamos Que Essa vaidade Sabe Essa vaidade Escondida Pequena Oculta Que nós Somos Bons Que nós Somos Crentes Que nós Fazemos Mais Que fulano Não seria Nada sem Mim Sabe Isso E talvez Você não Fala Mas pensa Porque nós Temos Nós temos Uma natureza Humana Quando Adão Pecou Comeu fruto Ele colocou A culpa em Eva Eva Colocou a culpa Na serpente Todo mundo Tava certo Todo mundo Tinha razão Ninguém Tava errado Como é difícil Reconhecer Quando estamos Errados Como é difícil Pedir perdão Quando a gente Falha Como é difícil Pronunciar A palavra Perdão Chegar e Reconhecer Me perdoa Como é difícil Chegar Eu me arrependo Me perdoa Aleluia Louvado seja O nome de Jesus Quando nós Estamos tão Centrados Em nós mesmos Nós somos O centro Nós somos O centro É pra nós O serviço É pra nós A honra É pra nós Todo o mérito Não, não é nada Pra você É pra ele Aleluia Quando você Se colocar Diante de Deus E se humilhar Perante ele Falar Deus Eu não posso Nada sem o Senhor Não que Não devemos Nos alegrar E nos orgulhar Das nossas conquistas Dos nossos avanços Do nosso mérito Você é merecedor Do seu esforço Sim Mas eu estou falando Quando isso Fica num grau Mais elevado Sabe Quando você Não consegue Estender o tapete Pra ninguém Passar Você vem Estendendo o tapete E vem pisando em cima Porque é só pra você Tiago exortou A igreja E antes de Influenciarmos Uma geração Que precisa ser Moldada e transformada O Espírito Santo Precisa puxar O nosso freio Volta Pra cruz Volta Pra renúncia Volta Pro sacrifício Porque se você Anular o sacrifício Da sua vida Você está anulando O sacrifício De Jesus Se você Renunciar O sacrifício De Jesus Anular o que Ele fez Você está Se condenando Ao inferno Você está Se condenando Ao fracasso Porque se Jesus Sendo Deus Anulou A si mesmo Se sacrificou Por amor Por serviço Por obediência A Deus Ao Pai Para cumprir Uma lei Que dirá Eu e você Querido Que não queremos Anular nada Não queremos Sacrificar nada Nós queremos Um evangelho Fácil Pronto Instantâneo Aleluia Sabe por que Tiago Estava Exaltando Aquele povo Porque eles Estavam A serviço Do reino Como evangelista Como missionários Só que Tiago Estava dizendo Olha Se vocês Não resolverem As suas Desavenças O trabalho De vocês É em vão Vocês estão Longe das suas Casas Vocês estão Longe das suas Famílias Mas é um sacrifício De tolo Porque vocês Se vocês não conseguem Resolver Os conflitos Entre vocês Como você vai conseguir Resolver Ou auxiliar O conflito De outro Aleluia É tempo De voltarmos Para a cruz Aleluia É tempo De voltarmos Para a humilhação Para a renúncia Para o conserto Para o arrependimento Para o perdão Verdadeiro Não é disputa Por razão Não é isso É você ceder Para que A paz reine Para que O amor Sobressaia Se fosse Por razão Jesus Sendo Deus Não teria aceitado O sacrifício Foi por amor Foi por obediência Aleluia Louvado seja O nome de Jesus Verso 7 Tiago Diz Sujeitai-vos Portanto A Deus Resistia O diabo E ele Fugirá De vós Chegai-vos A Deus E ele Se chegará A vós Outros Purificai As mãos Pecadores E vós Que sois De ânimo Dobre Limpai O seu coração Ele está dizendo Para aquela igreja Para aquele povo Você De ânimo Dobre Hoje você quer Amanhã você não quer Hoje você muda Amanhã você faz tudo de novo Você que coxinha Em dois pensamentos Limpa o seu coração Se humilhe Perante Deus Para que Ele te exalte Se humilhe Perante o Senhor Para que a sua oração Seja ouvida Se humilhe Perante o Senhor Para que os seus negócios Vão bem Se humilhe Perante o Senhor Para que haja cura Para que haja Restauração Na sua casa Para que haja salvação Para que haja libertação Aleluia Como Deus é maravilhoso Sabe por quê? Porque Deus Ele exorta a igreja Através das palavras de Tiago E ele também mostra o caminho Como? Como reparar isso? Como Como tirar essa soberba Como tirar esse orgulho Como tirar esse ego Essa vaidade Sujeitando O que é se sujeitar? É você recuar É você ceder É você deixar que Deus trabalhe Quando você já fez tudo Que não podia fazer É você deixar que Deus trabalhe É por muitas vezes Você se calar Para que Deus fale por você É muitas vezes Você engolir os seus argumentos Tão persuasivos E deixar que o Espírito Santo fale Com a expressão do trabalho Aleluia Ele diz no verso 9 Afligi-vos Lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos na presença do Senhor E ele vos exaltará Afligi-vos Lamentai e chorai Converta a vossa alegria Em tristeza Converta o seu comodismo em sacrifício Transforme Faça alguma coisa Transforme Busque Por um Por um evangelho Que transforma Que confronta Transforme A sua alegria O seu ego Transforme Sabe? Está tão bom Está tão confortável Transforme isso Em humilhação Transforme isso Em uma verdade íntima Diante de Deus Não é diante dos homens Não é para os homens Que você vai dizer Todas as suas verdades É para Deus Aleluia Chegai-vos a Deus E ele se enxergará a vocês Tiago exorta Chega para Deus Confessa a podridão Que há em você Chega para Deus Fala as suas verdades Para ele E ele vai se enxergar Para você Aleluia Você vai conhecê-lo De verdade O evangelho Que vocês tanto falam Vai surtir efeito Aleluia Glória a Deus E para encerrar Deus tem falado Tanto com a sua igreja Estou falando de um modo geral E o que é que nós fazemos Com aquilo que nós ouvimos Deus fala Deus conduz Deus mostra o caminho O que nós fazemos Com aquilo que aprendemos Não é só para reproduzir É para viver Quando Deus fala Quando Deus ensina O que nós fazemos? Eu confesso para os irmãos Que os nossos dias São tão corridos E que na maioria das vezes Nós não paramos Eu, Raquel Para ruminar Aquilo que eu aprendi ontem Aquilo que eu ouvi Da parte de Deus ontem E por consequência disso Deixamos de viver O que nós fazemos Com as palavras de ouro Que Deus nos deixou Isso é vida É cura para os nossos ossos O que você faz Com aquilo que Deus Ensina para você? Entra por um vídeo Sai pelo outro Fechou a porta Você vai para casa Você esquece Veio aqui um entretenimento O passeio acabou Ou será que Há espaço Para o Espírito Santo Nos fazer Ruminar a palavra E amanhã Hoje mesmo Quando você chegar Na sua casa Preciso parar De ser soberba Eu preciso parar De disputar Eu preciso parar De discutir Eu preciso parar De mostrar Que tenho razão Eu preciso parar De querer ser ouvida Eu preciso parar De querer ser Se aceita Ser bajulado Que o meu ego seja Será que o Espírito Santo Consegue encontrar espaço Em nosso coração Para isso? Quando o Espírito Santo Encontrar espaço Em nosso coração No nosso dia a dia Em todos os nossos momentos Aí Deus Vai deixar De resistir As nossas orações Por que não recebemos? Porque pedimos mal E por que pedimos? Qual é a origem? Qual é a motivação Das nossas orações? Por que você quer Aquilo que você quer? Para quê? Por quê? Para quem? Nós fazemos orações Nós pedimos Nós buscamos Mas Para quê? Quando Ana pediu a Deus Um filho Ela orava por muitos anos E quando ela percebeu Que em Israel Faltava um profeta De verdade Porque Ele E os seus filhos Já estavam ali Meio corrompidos Sabe? Já não estavam mais Ouvindo a direção Do Espírito Ana se atentou Está faltando um profeta De verdade aqui Então Deus Quando o Senhor Me der um filho Eu vou consagrar ele Para ser profeta De Israel Quando Ana Encontrou a motivação Certa Aleluia Deus atendeu A oração de Ana Peça para o Senhor Te dar sabedoria Nas suas orações Para que você Possa pedir Da maneira certa Porque o Senhor Vai te conceder Louvado seja No nome do Senhor Jesus Glória a Deus Você já se imaginou Sendo rejeitado Por Deus Eu vou concluir A mensagem É difícil Não é igreja? Você já imaginou Se nós estivéssemos aqui Anos de evangelho Eu ainda sou novinha Eu tenho 33 Só Para Deus Isso não importa Anos de igreja Cresci num berço cristão Já errei muito Busco em Cristo Mortificar a minha carne Todos os dias Nem sempre consigo Mas o Espírito Santo Está aqui Tenta de novo Começa de novo Faz alguma coisa Volta para a cruz Se arrependa Se converta Começa de novo Mas não fique coxando Em dois pensamentos não Não fique achando Que só porque você sabe O caminho da cruz Ela vai estar sempre disponível Para você Porque uma hora A porta vai se fechar Você imagina Chegar diante de Deus E Deus falar para você Apartai-vos de mim Porque eu não te conheço Apartai-vos de mim Porque eu resisti A sua oração Apartai-vos de mim Porque eu resisti A você Eu resisti Ao seu trabalho Eu resisti A tudo que você fez Para mim Não valeu de nada Que Deus nos guarde Que Ele tenha misericórdia Da minha vida E da sua vida De Deus resistir Aquilo que estamos fazendo Aqui hoje Tiago exortava Aos missionários Aos evangelistas Olha Quando vocês Se converterem Se sujeitarem a Deus E resolverem A origem dos conflitos Das contendas que há entre vocês Aí Aí